Olá, voltamos com mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E nós vamos direto ao Palácio Planalto saber as informações com a repórter Thaísa Dias. Oi Thaísa. Olá Leandro, o presidente Michel Temer está reunido neste momento com representantes do Conselho Nacional do SESI, o Serviço Social da Indústria. Esta é a quinta reunião que ele tem com o Conselho Nacional do SESI. Esses encontros têm sido periódicos, hoje entre os representantes estão os representantes das federações das indústrias de Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Na abertura desta reunião, o presidente Michel Temer fez um balanço positivo dos encontros. Estabelece uma integração, uma interação do governo com as classes produtoras, as classes empresariais. Mato tem sido muito útil para o governo e suponho, pelo menos as notícias que eu tenho, é que tem sido útil para aqueles que têm comparecido a estas reuniões. E daqui a pouco o presidente Michel Temer tem reunião com o presidente da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, Robson Braga. E logo mais às 11h30 ele recebe o ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Leandro, é com você. Então ok Thaísa, obrigado pelas suas informações. E olha, a comissão que analisa a reforma da Previdência já realizou metade das audiências públicas previstas. O objetivo é ouvir a sociedade sobre temas importantes para a elaboração da proposta. A proposta de emenda à Constituição da Reforma da Previdência foi enviada pelo governo federal à Câmara dos Deputados em dezembro do ano passado. Primeiro foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Agora está na Comissão Especial, que tem um prazo de 40 sessões do plenário para votar a proposta. As audiências públicas para ouvir a sociedade começaram em fevereiro. A Comissão Especial, que discute a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, vai realizar um total de 14 audiências públicas. Entre as que já ocorreram, estão as que discutiram o regime próprio dos servidores públicos e as aposentadorias especiais. Já dentre as que ainda vão ocorrer, estão o fortalecimento da arrecadação, o trabalhador rural e o regime geral da Previdência, e Seguridade Social e a Condição da Mulher. Importante dizer à sociedade brasileira que nós estamos abertos a todo tipo de participação da sociedade para que a gente possa fazer um projeto que seja um bom projeto de Previdência, porque ela, na verdade, será votada e será aprovada para toda a sociedade. A PEC vai ser votada aqui no plenário da Câmara dos Deputados em dois turnos, com intervalo de cinco sessões entre cada votação. Para ser aprovada, precisa do voto de pelo menos 308 deputados em cada turno. Depois de aprovada na Câmara, a PEC segue para o Senado, onde é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça, e depois pelo plenário. A proposta também precisa ser apreciada em dois turnos pelos senadores. Reformar a Previdência é fundamental para recolocar o país nos trilhos, para fazer com que nós tenhamos um país mais próspero, para recuperarmos os empregos, para recuperarmos as possibilidades do avanço da economia e do avanço social. Eu acho que o que temos que construir é um texto palatável, um texto que a sociedade entenda, para ter um grande acordo social, fazer a reforma da Previdência e avançar com o Brasil. O governo do Rio de Janeiro aderiu ao programa Criança Feliz. A parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário vai beneficiar 24 mil famílias no estado. No país, mais de 2.500 municípios já participam do programa. Garantir às futuras mamães mais saúde na gestação, contribuir para o desenvolvimento dos bebês desde o nascimento até os primeiros anos de vida. Essas são algumas das metas do programa Criança Feliz do governo federal, voltado para crianças de até 3 anos beneficiárias do Bolsa Família e as de até 6 anos que recebem o benefício de prestação continuada. No Rio de Janeiro, o lançamento do programa contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Social e Agrário. É um programa que não terá nenhum custo para os municípios. Nós estamos aumentando, inclusive, o repasse da assistência social do SUS, de fundo a fundo, para facilitar com que o município tenha a possibilidade de se movimentar, de dar um apoio logístico para o programa. E vamos pagar integralmente os visitadores, os supervisores, os multiplicadores em nível de Estado. É um programa que veio para não onerar os municípios, mas certamente vai ter um impacto muito grande na área social. Só aqui no Rio de Janeiro já são 54 municípios fazendo parte do programa Criança Feliz. No país, são mais de 2.500 municípios. O foco agora é intensificar as visitas às residências, onde profissionais capacitados vão acompanhar a execução do programa. A ideia é alcançar 4 milhões de visitas semanais. O ministro Osmar Terra disse que até o fim deste mês, o programa Bolsa Família vai passar por mudanças. A ideia é incentivar a entrada dos beneficiários no mercado formal de trabalho. Para isso, a medida quer garantir o benefício para os trabalhadores por até dois anos após terem a carteira de trabalho assinada. Eu acho que o Bolsa Família é um instrumento de manter as pessoas no momento em que elas mais precisam, no momento em que elas não têm oportunidade de trabalho. Se ela consegue um trabalho remunerado e um trabalho formal, ela tem que ser incentivada, ela não pode ser punida pela perda do Bolsa Família. Ela tem que ter pelo menos mais um ou dois anos do Bolsa Família, recebendo o Bolsa Família, e até ela ter essa estrutura mais estável de emprego. E também, se ela depois perder esse emprego, ela tem que ter de volta o benefício do Bolsa Família instantaneamente, automaticamente. É a maneira que a gente tem de aumentar a formalização do mercado de trabalho. Hoje, o Bolsa Família é uma causa importante, se não a maior, da informalidade no mercado de trabalho, porque as pessoas morrem de medo de perder o Bolsa Família se arrumar um emprego. Então, se arruma um emprego, não querem assinar carteira. Então, nós estamos dizendo, pode assinar carteira, nós vamos manter o Bolsa Família, e se perder o emprego, volta para o Bolsa Família automaticamente. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR e a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.